Bom, senhores, o que eu queria fazer hoje é mostrar para vocês uma rede neural com mais de um neurônio na entrada, com mais de uma camada, além da camada de input, e que é capaz de aproximar funções, funções bem comportadas contínuas, quaisquer, usando a expansão de Taylor que você já deve ter ouvido falar, tudo bem? Então o que nós vamos fazer hoje é rede neural, neural que aproxima, aproxima funções, eu vou botar quaisquer, porque não é bem quaisquer, mas é quase qualquer uma que você queira vai dar certo, quaisquer, usando a série de Taylor. Muito bem, então o negócio é o seguinte, imagina que você tem a seguinte rede neural, de um input só, e vocês lembram que quando a gente fala um input só, x1, na verdade nós estamos falando x1 e x0, que é o nosso bom e velho 1, igual a 1, que a gente resolveu definir desse jeito, então nós vamos com ele até o fim, a menos que em outras situações seja melhor colocar o bias e não deixar desse jeito aqui. Imagina que essa rede neural, ela recebe esses dois inputs em dois neurônios, vamos começar com dois neurônios, só para vocês verem a ideia e depois a gente vai expandindo. Então imagina que tem dois neurônios aqui desse jeito, então essa é a portinha de entrada deles, eles enviam o sinal para o integrador, que por sua vez manda para uma função de transferência e manda a resposta para a saída. Vou copiar e colar esse aqui embaixo, porque eu acabei de falar que eram dois neurônios, vão ficar com dois, muito bem. Aí imagina que essa função de transferência, vamos escolher essa função de transferência, uma função logarítmica. Então eu vou até desenhar o gráfico, vou desenhar de outra cor para ficar mais, eu vou desenhar aqui a função logarítmica, uma coisinha assim, tá? Então eu vou até botar aqui, lock, lock. Essa vai ser a função de transferência. E aí, quando isso aqui terminar, ele vai jogar o resultado em mais dois neurônios, em mais um neurônio, que tem duas entradinhas, joga, ops, joga no integrador, e a função de transferência desse outro, desse outro, não, função de transferência e saída Y. E a função de transferência desse outro neurônio aqui é uma exponencial. Então eu vou desenhar desse jeito. Assim, ó. Olha só que bonito que fica se a gente desenhar uma rede neural desse jeito. Só lembrando, esse aqui, ele manda, o X0 entra no neurônio 1, entra no neurônio 2, e o X1 entra no neurônio 1, e entra no neurônio 2, tá? Então essa rede neural aqui, o que que essa rede neural faz? Isso que eu quero mostrar pra vocês como ela é bacana, e é usando ela mais tarde que a gente vai chegar em aproximar qualquer função. Mas vamos por partes. O que que essa rede neural faz? Olha que bonito. Vamos escrever ela inteira aqui. Quando o X0 vale 1, ah, esqueci dos pesos. Então, aqui tem a W0, W1. Esse peso do segundo neurônio não precisa ser igual ao primeiro, então vou chamar de outra letra, vou chamar de, sei lá, alfa 0 e alfa 1. Tudo bem? Por falta de originalidade, tá? Alfa 0, alfa 1, W0, W1, cada um com seu peso, eles entram aqui. Ah, e aqui, vamos chamar de, sei lá, preciso de mais dois pesos, vamos chamar de gama 1 e gama 2. Ah, e não pode esquecer do X0 entrando aqui também, né? Então, o X0 também entra aqui, esqueci. O X0 também entra aqui com o gama 0. Tudo bem? Então, são duas... Existe um jeito prático e padrão de representar esse tipo de rede neural, que você fala quantos neurônios tem em cada camada, supondo que eles sejam do mesmo tipo. Vocês viram que, apesar dos pesos sinápticos serem diferentes, em geral é diferente, senão eles dão a mesma resposta, né? Ah, o tipo de neurônio é o mesmo. Recebe o peso, integra, joga com a função log, função de transferência log. É o tipo de neurônio é o mesmo. Então, aqui eu vou botar 2, 2, 1, 1. Então, é uma rede neural que tem dois inputs, dois neurônios na primeira camada, um neurônio na segunda camada e um output. Esse é um jeito tradicional de se expressar. Na verdade, aqui, o melhor mesmo não é que seja 2, não é que seja 1. Por causa, apesar de ser 2, a gente sabe que é 1 porque um deles está fixo, é o nosso bias ou o neurônio ou o input que vale 1 sempre x0. Então, na verdade, aqui é um input. Um input, que é o x1, é um único sinal de entrada e esse daqui está ali mais para constar, mais para poder ter essa flexibilidade do w0 ou do alfa 0, do que realmente, ele não é um verdadeiro input. Então, na verdade, é 1, 2, 1, 1. Deixa eu apagar e deixar descendo isso aqui, vai. Então, se alguém chegar e falar assim para você, ah, eu tenho uma rede neural 5, 80, 3, 2. O que ele está falando? É uma rede neural que tem 1, 2, 3, 4, 5 inputs, mais o x0. O x0 até o x5. Aí, na segunda camada tem 80. Então, imagina que tenha 80 neurôniozinhos aqui, 5 negocinhos indo para um negocinho, indo para um negocinho. Imagina que tem 80 desses aqui. Eu não vou desenhar 80, fica tranquilo. Imagina que tem 80 desses aqui. Esse é o neurônio 1, esse aqui é o neurônio 80. Aí, depois, na segunda camada tem 3. Então, imagina que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80. 80 inputs para receber os inputs desses caras aqui, que, por sua vez, vão parar no integrador aqui, que vão parar na função de transferência aqui. E aí, tem, sei lá, 3 desses. E, finalmente, tem uma saída só, Y. Então, esses caras aqui, cada um... Não, desculpa, tem duas saídas. Duas saídas. Esse daqui combina com esse, gera 1. Esse combina com esse, gera 1, por exemplo. Então, Y1, Y2. Esse monstrinho que eu acabei de desenhar aqui, agora fazendo todas as conexõezinhas. Esse com esse, 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 com esse. Imagina, todos desconectados com todos. E aí, esses 80 conectados aqui. Não, é, desculpa. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. E aí, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Imagina tudo isso conectado. Esse monstrinho aqui seria uma rede 50, 80, 3, 2. Tudo bem? Deu para entender? É uma anotação, só para facilitar a vida na hora de explicar. Eu não falei o que são esses neurônios, eu não falei qual é a função de transferência, não falei nada disso. Então, só falar que é 50, 80, 3, 2, não certo. Tem que falar como que é cada um desses 80, cada um desses 80, não. Como que é o neurônio que está repetido 80 vezes, aí tem que falar como que é o neurônio que está repetido 3 vezes e tem que falar, não, tem que falar o output, não precisa. Diga. Em geral, sim. Na verdade, não precisa. Mas, se você colocar funções de transferência diferentes numa mesma camada, começa a ficar muito difícil. Então, quando... Mas, em geral, quando a gente fala de uma camada, a gente está pensando em neurônios iguais, a menos do peso sináptico. Eles são iguais. Portanto, com a mesma função de transferência. Para facilitar a vida. Então, quando eu puser uma coisa desse tipo aqui, eu estou falando que esses 80 são todos do mesmo tipo. Os pesos sinápticos vão ser diferentes, mas são todos do mesmo tipo e, portanto, todos com a mesma função de transferência. Não precisa ser assim, mas aí fica muito difícil. E aí essa anotação não vale mais. Tudo bem? Vou apagar isso aqui para não ficar confuso em casa depois, tá? Ou, senão, vou botar ele aqui do lado. Vou botar ele aqui do lado. Como se fosse um parênteses. Deixar ele aqui do lado. Tudo bem? Deu para entender? Beleza. Então, vamos continuar. Então, essa rede neural que eu estou escrevendo aqui é uma rede neural que é do tipo 1, 2, 1, 1. Simplesinha, tá? Então, vamos ver o que ela faz. Vamos escrever ela, então, em detalhe. Só porque tem dois. Porque se tivesse um bilhão, a gente não ia conseguir escrever. Vamos escrever só porque tem dois e a gente consegue fazer por partes. O que vai sair aqui? Vai sair o log, porque a função de transferência vai responder, ela vai devolver o log de alguma coisa. Lembra que a gente chamava isso aqui de Z só para facilitar a vida? Mas não vou mais fazer isso, não. Então, ela vai responder o log do que for a entrada. E o que é essa entrada? Essa entrada é o resultado da integração. Que, por sua vez, é o resultado... Então, a integração é a soma de dois sinais já pesados. Então, vai ser W0 vezes X0, que eu não vou nem escrever, que é 1, né? Vezes 1, mas eu não vou escrever mais isso. Mais o W1 vezes X1. Certo? Esse é o resultado deste cara aqui. E o resultado deste cara aqui de baixo? É a mesma coisa, só que os pesos sinápticos são diferentes. Então, log do alfa zero mais alfa 1, X1. Esse é o resultado do neurônio aqui de baixo. Ele recebe o X0, recebe o X1, multiplica, multiplica, soma, joga para o log e sai aqui. Que, por sua vez, vai entrar no próximo. O que faz esse próximo aqui? Ele vai receber essa entrada e essa entrada, multiplicar por gama 1 e gama 2. Então, vai. Gama 1 vezes, seja lá o que saiu daqui, que era esse monstrinho, mais gama 2 vezes o que saiu desse monstrinho aqui, desse neurônio. Então, é isso vezes o que saiu aqui. Mais um termo ômega zero, ômega não, gama zero, que é esse daqui. Certo? A soma desses três caras é o que sai da parte de integração do neurônio da segunda camada. Tudo bem? E aí, o resultado disso é colocado dentro dessa função de transferência, que é uma exponencial. Vou até escrever, vou escrever só exp aqui, tá? Exp, disso tudo. Isso tudo aqui é a saída Y. Tudo bem? Para facilitar a nossa vida, vamos assumir algumas coisas. Porque não vai fazer diferença no final, então eu já vou simplificar um pouco, assumindo que esse vale 1, esse vale 1 e esse vale 0. Por quê? Eu não quero esse termo, eu quero que ele suma. Eu quero que ele suma, então aqui vai ser 0. Esse vai ser 1 e esse vai ser 1 para facilitar a vida. 1 e 1. Se eu fizer isso, como é que fica? Y vai ser igual a E elevado a log, isso aqui é a mesma coisa, tá? A função esp de alguma coisa e E elevado a alguma coisa é a mesma coisa. De ômega 0 mais ômega 1x1, mais log de alfa 0 mais alfa 1x1, e aqui é 0. Então, é esse monstrinho aqui. Agora, não sei se você lembra, mas log de... Vou fazer um parênteses e fazer de outra cor. Log de A mais log de B é igual a quê? Log de A vezes B. Lembra disso? Propriedade fundamental dos logaritmos? Então, por causa dessa propriedade, eu posso colocar esses dois juntos. Então, isso aqui fica... Y é igual a E elevado a log... Aliás, quando eu não falei nada aqui, é log base E, tá? É LN. Podia ter escrito LN, mas quando a gente não escreve nada no colégio, é base 10. Quando a gente não escreve nada aqui em cima, é base E, tá bom? Tudo bem? Então, em vez de escrever LN, podia ter escrito LN. A soma dos logs é a multiplicação do que tem dentro. Então, fica W0 mais W1x1 vezes alfa 0 mais alfa 1x1. Tudo bem? E elevado a log de uma coisa é o próprio argumento da função, portanto, W0 mais W1x1 vezes alfa 0 mais alfa 1x1. O que nós estamos fazendo aqui, só para relembrar, nós estamos querendo saber qual que é a saída de um neurônio desenhado desse jeito aqui. Aqui não precisava ser uns e zeros, mas para facilitar o que eu quero mostrar para vocês, que é a expansão em polinômios de uma função qualquer, em série de Taylor mais tarde, eu vou simplesmente assumir um e zero porque isso resolve o nosso problema. É o mais simples. Não precisa ser mais sofisticado que isso. Se colocassem um valor qualquer aqui, como que ficaria? Fazendo parênteses aqui do lado. Se fosse log de um gama 1, mais alguma coisa, de alguma coisa, mais um gama 2 log de uma outra coisa, como é que ficaria isso aqui? Ficaria essa coisinha aqui elevada a gama 1 vezes essa outra coisinha aqui elevada a gama 2, que no final ia dar na mesma para os nossos fins. Então, eu já estou escolhendo gama 1 e gama 2 igual a 1 para facilitar a vida. Tudo bem? Você tinha uma dúvida? Fala. Não, só quando a cor foi muito infeliz. Ah, desculpa, essa cor foi muito infeliz. Mas tudo bem, eu já apaguei mesmo, era só para... Eu não vou mais usar essa cor de abacate quando cai. Ou sei lá o que é que é essa. Bom, enfim. Tudo bem até aqui? Até aqui eu só fiz manipulações algébricas de truque só para chegar nesse resultado aqui. Fala, dúvida. Aqui é a multiplicação que está 0, 1 e 1. Deixa eu subir para mostrar. Essa aqui. Quando for montar esse sistema, montando assim, ele sempre vai existir uma dessa no final? Ou posso simplesmente depois do log em algumas situações? Só vai fazer o somatório para... Ou vai ter esse multiplicador de coisa aí que está 0, 1 e 1? Você está dizendo que isso aqui vai ser sempre 0, 1 e 1 ou pode ser outra coisa? Não, não foi essa pergunta. Sim, sim, sim. A pergunta é, isso aqui sempre existe? Sim, essa é a definição da nossa rede... Vou aqui no cantinho escolher uma outra cor agora. A definição da nossa rede neural, quer dizer, da nossa... A definição de rede neural é exatamente essa. Você tem os inputs que chegam, eles chegam no seu receptorzinho do neurônio, e eles enviam esse sinal para o integrador. E esse sinal é sempre pesado por pesos sinápticos. Sempre vai ter um peso aqui. Se você não quer nada, você toma ele igual a 1. Então, mas lá o peso não está já antes lá, antes de somar? Seu peso está antes de somar? Está hoje. Você está falando aqui? Ah, sim, mas são duas camadas de neurônio. Ah, tá. São duas camadas de neurônio diferentes, entendeu? Esse neurônio é o neurônio novo. Ah, não, vai ter tudo bem. Tem que ter o pensamento modular. Deu para entender? Então, tem esse e também tem esse. Mas nesse caso particular, para a aplicação que eu quero mostrar para vocês, se eu tomar esses aqui igual a 1 e esse aqui igual a 0, funciona, e é o mais simples, eu não preciso ter... Eu não vou precisar prender esses pesos também, entendeu? Eu já sei que 0, 1, 1 funciona bem aqui, não precisa de mais nada. É, e eu só me confundi quando eu tinha visto aquele M, então eu tomei como se fosse uma só, o X... Entendi. Então, o negócio é lembrar que tem várias camadas, um joga para o outro, que joga para o outro. Se tivesse mais aqui, também teria pesos, tudo bem? E cada vez que você põe uma camada nova, você vai ter que aprender mais parâmetros depois. Então, tem que tomar cuidado também para não entuxar de camadas, entuxar de neurônio, porque cada vez que você faz isso, são mais pesos que tem que aprender depois. Tudo bem? Deixa eu apagar isso aqui. Bom, então, voltando. A gente estava aqui, né? Tá, então a saída do meu neurônio... Deixa eu escrever de novo aqui. A saída do meu neurônio é W0 mais W1X1 vezes... Alfa 0 mais Alfa 1X1. Se a gente fizer a multiplicação aqui, ó... Vamos fazer a distributiva aqui. Esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, para a gente ver como fica no final. Então, se eu fizer a distributiva, o que eu vou ter? W0, Alfa 0, mais W1X1... Não, desculpa, vamos voltar. W1X1... Não, vou fazer esse aqui primeiro. W0 foi com esse, agora W0 e... Alfa 1X1, mais... Agora, a vez desse cara aqui. Alfa 0, W1X1, mais... Alfa... Não, é... W1, Alfa 1, X1 quadrado, certo? Estou fazendo só a distribuição. E se eu agrupar em termos de... Se eu fizer um polinômio em termos de X1, da entrada, eu vou ter o quê? Um... Alfa 0... W0, Alfa 0, mais... W0, Alfa 1, mais... Alfa 0, W1, vezes X1, mais... W1, Alfa 1, vezes X1 quadrado. Olha só o que aconteceu aqui. A gente teve como saída daquele nosso neurônio um polinômio de grau 2... Em função da saída... Da entrada. Se eu chamasse isso aqui de... Não, para ficar bonito. Vamos chamar esse de A, esse de B e esse de C. O que você teve aqui? O que você obteve no final? Um polinômio... Em termos da entrada. Concorda? Deu para ver isso? Eu tirei o X1 aqui, porque como só tinha uma entrada... Mas eu vou deixar o X1 aqui para ficar igual. Então, se eu fizer um neurônio desse tipo aqui... A saída é um polinômio de grau 2 em função dessa entrada aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Eu quero convencer vocês de que qualquer polinômio... Qualquer parábola desse tipo aqui poderia ser aprendida pela rede neural. Então, você imagina que... Vamos supor que você tem uma... Uma parábola lá. Você tem lá uma parábolazinha. Esse aqui é o X1. Esse aqui é o Y, certo? Essa é a função. E você quer fazer uma rede neural que reproduza... Você vai aprendendo a rede neural para fazer essa função. E depois a rede neural vai reproduzir essa função. Essa parábola aqui... Por pior que ela seja... Ela é algum... AX² mais BX mais C, certo? Para algum... Suponha que você conhece A, B... Conhecidos. Vamos supor que... Conhecidos. Suponha que A, B e C são conhecidos. Você sabe quais são. Dá para reproduzir isso com uma rede neural? Dá. Deixa eu mostrar para vocês. Eu tirei o X1 aqui... Porque como só tem uma entrada... Eu não estou nem escrevendo o X1 mais aqui, tá? Mas é o X1... Genericamente é o X1. Depois podia ser o XM. Mas aqui como tem um input só... Eu não vou nem escrever mais, tá? Vou deixar só X. Dá para a gente reproduzir isso? Não sei. Vamos ver. Se... Será que eu consigo... Pesos tais que... Pesos W0, W1, W1 e W1 tais que... Eu reproduza C, B e A que são conhecidos? Vamos só ver se isso funciona mesmo. Então, se eu tiver uma coisa... No fundo a pergunta é... Existem pesos que fazem isso aqui? W0 vezes W0 vezes W0 vezes W0 igual a C, esse monstrinho vezes B e W1 vezes W1 igual a A. Existem pesos? Eu consigo um conjunto de pesos W0, W1, W0 e W1 tal que eu reproduzo esses... Eu consigo chegar nesses valores? Essa é a pergunta. A resposta é sim porque o conjunto tem mais equações do que necessário. Mas deixa eu mostrar para vocês explicitamente. Vamos supor que os pesos podem ser... Os pesos vão ser aprendidos, certo? Você vai... Você começa com pesos arbitrários, dá exemplos para a rede neural e alguma hora ela converge para valores. Suponha que você tem uma técnica de aprendizado. Faz de conta que você tem um jeito... Você conhece um jeito de treinar o seu neurônio. Você dá lá o neurônio, explica para ele o que quer dizer aprender, ele vai lá, vê vários exemplos e alguma hora ele aprende. A gente viu dois exemplos em outras aulas, mas de processos de treinamento. Mas vamos supor que você tenha uma caixa, uma ferramenta mágica que faz o treinamento, tá bom? Dado o neurônio, dados os exemplos, você mostra, mostra, mostra os exemplos alguma hora e converge para os pesos cérebros. Converge para pesos. Vamos ver se ele consegue aprender esses pesos aqui, A, B e C... Esses pesos não, esses parâmetros A, B e C de uma parábola específica. Vamos ver se existe como chegar nesses pesos. Vamos supor que, sem nenhuma perda de generalidade, que W0 é igual a 1. Afinal, existem mais de uma solução possível. O seu neurônio, existem várias combinações diferentes que podem chegar no mesmo tipo de máquina, no mesmo tipo de rede neural que prevê os dados que você deu de exemplo. Então, vamos supor que α0 é igual a 1. Se α0 é igual a 1, desculpa, se W0 é igual a 1, o α0 já fica determinado, que é o C. Se o α0 já está determinado, agora a gente pode voltar nas outras equações. Então, aqui fica 1 vezes... não vou nem botar, né? Vou botar 1. α1 mais CW1 igual a P. E W1 α1 igual a A. Temos duas equações agora. Isso aqui já foi determinado. Vamos ver o que eu posso substituir aqui. Vamos fazer α1 igual a A sobre W1. E aí eu substituo de volta aqui. Então, fica A sobre W1 mais CW1 igual a B. Certo? Se eu continuar fazendo isso, eu posso fazer A mais CW1 quadrado igual a BW1. Certo? Tudo bem? Fiz aqui embaixo, choguei para lá. E aí eu volto aqui e fico CW1 quadrado menos BW1 mais A igual a zero. A gente sabe resolver essa equação? Sim, a gente sabe desde o colégio. Na verdade, vai confundir um pouco, porque no colégio era menos B sobre A, né? Porque, em geral, a gente chama... O cara que vem aqui, em geral, a gente chama de A. O cara que vem aqui, a gente chama de B. E o cara que vem aqui, a gente chama de C. Mas, por Morphe, pelo teorema de Morphe, ficou tudo invertido aqui. Mas você não vai dar não na sua cabeça só porque o C é o A, o B é o B e o C, né? A moral da história é... Dada uma equação desse tipo de segundo grau, a gente sabe resolver? Sim, a gente sabe resolver. Então, por mais que demore, por mais feio que seja, eu sei achar W1, eu sei achar o peso W1 em função dos coeficientes conhecidos C, B e A. Certo? Uma vez conhecido W1, é só colocar ele aqui, esse aqui é conhecido também, pronto, conheci esse também. Faz sentido, senhores? O que eu estou querendo dizer aqui? que se A, B e C forem números, existe pelo menos uma solução, existe mais do que uma solução, mas existe pelo menos uma solução de W0, W1, α0 e α1 que consegue reconstruir A, B e C. Ou seja, se você tiver um neurônio daquele que eu acabei de mostrar ali em cima, uma rede neural dessa daqui, uma rede neural dessa daqui, e tiver bastante exemplos e um sistema de treinamento decente, né? Para chegar nos pesos, você, em princípio, consegue colocar α0, α1, desculpa, W0, W1, α0, α1, em princípio você consegue colocar esses valores, tal que a parábola que sai no final é justamente aquela correta. Faz sentido isso, senhores? O que você acabou de fazer? Você acabou de projetar uma rede neural que faz uma parábola. Tá, mas parábola é chata, vamos fazer um negócio mais avançado, vamos fazer mais um, só para você começar a generalizar a ideia. Mais um, mais um. Vamos supor agora que a gente tem o nosso x0, o nosso x, posso não fazer mais o subíndice 1 aqui? Eu vou botar em vermelhinho para dizer que é 1, mas eu não vou mais escrever, tá bom? Só para não ficar carregando esse 1 à toa. Só tem 1 mesmo, para que eu vou... só tem esse mesmo, para que eu vou ficar toda hora escrevendo x1 se não tem mais nenhum outro, certo? Então, eles... e esse cara aqui é para inglês ver mesmo, ele é só... ele vale 1 sempre. Então tá, eles chegam, eles chegam com esse input, esse sinal de entrada. O neurôniozinho... ah não, mas espera aí. A gente quer fazer duas camadas, né? Porque a nossa rede neural agora vai ser 1... vamos fazer uma rede 1, 3, 1, 1. Igualzinha a rede que eu fiz antes, mas agora ela vai ser 1, 3, 1, 1, em vez de 1, 2, 1, 1. Vamos ver aqui de novo. Foi isso que eu fiz? Eu fiz antes 1, 2, 1, 1. E agora eu vou fazer 1, 3, 1, 1. Vai ser a mesma rede neural, só que agora eu vou pôr um neurônio desse a mais, tudo bem? Faz sentido ou não? Então tá, vamos fazer aqui. Vou colocar... ele precisa de duas entradas, né? Uma por x0... duas... duas receptores, um por x0 e um por x. Ele joga tudo isso no seu integrador. Depois joga numa função de transferência, que vai ser... Deixa eu escrever... eu vou escrever log aqui dentro, em vez de ficar desenhando gráfico, tudo bem? Faz sentido isso, hein, senhores? Eu vou só escrever log aqui dentro para não ficar desenhando a funçãozinha. E aí cospe a saída, muito bem. Aí eu quero 3 desse agora. Vou copiar. 3... ops. Quero 3 desse. Muito bem. Aliás, vamos botar esses caras um pouco mais para cá. Vamos botar aqui no meio. Quero 3 desse. Aí, deixa eu... vou fazer um de cada cor. Esse cara aqui... Não, vermelho já foi usado. Esse cara aqui envia para este, para este e para este. E o outro envia para este, este e este. Tudo bem? É igualzinho a rede que eu acabei de fazer, só que com um neurônio a mais. Aí a saída desses caras é enviar... Todas essas saídas são enviadas para um neurônio novo. Dessa acabada aqui. É um neurônio só. 1, 2, 3, para ele ter 3 entradas. E... Ah, 4, né? Precisa sempre mais uma porque, na verdade, tem o X0 aqui também. Deixa eu fazer o X0 de outra... Fazer a cor que... Fazer a maré. X0 vem aqui, ó. Certo? Os 3 receptores... Os 4 receptores... Pegam seus sinais e enviam para o integrador. Vou botar um integrador aqui. Integrador aqui. Esse manda para esse, esse manda para esse, esse manda para esse, esse manda para esse. Os outros receptores recebem os sinais da camada de neurônio anterior. Então, vou botar amarelo também. Esse cara manda para cá, esse cara manda para cá, esse cara manda para cá. Não, mas aí vai ficar esquisito. Espera aí. Cada cor era um... Ih, está faltando cor agora. Fazer esse aqui e manda para cá. Esse aqui manda para cá. E esse aqui manda para cá. Pronto. Esse manda para cá. Tudo bem? E esse cara aqui integra o sinal de entrada e joga para uma função de transferência exponencial. Que ao invés de desenhar o... Ao invés de desenhar o gráficoinho, eu vou só escrever exp aqui dentro. Tudo bem? E aí, finalmente, tem a nossa saída y. Vamos ver o que faz essa rede? O que você acha que faz essa rede? Pensa em termos de generalização da primeira. Antes tinha dois neurônios de entrada e a gente fez uma parábola. O que você acha que faz quando a gente põe três? É, a gente vai... Vou mostrar só esse e para N vai ficar como... Não, não vai ficar como exercício não, porque é muito difícil, mas... Tudo bem? Vamos lá. O que que sai daqui? Log. Ixi, mas agora os pesos vão ficar... Vai faltar letra para os meus pesos. Então, aqui vai ser o... W0, W1. Alfa 0, alfa 1. Pode ser beta, beta 0, beta 1. Aí, aqui vai ser... Poderia ser o gama 0, gama 1, gama 2, mas a gente vai fazer ele 0, 1, 1, 1. Tudo bem? Porque isso é suficiente para a gente fazer nosso polinomiozinho. A gente não precisa dificultar colocando mais pesos aqui. A gente sabe que colocando 1 e 0 aqui no final vai dar o que a gente quer. Nós estamos projetando uma rede neural que faz um polinomio. Que é capaz de aprender um polinomio. Tudo bem? Tá. Bom. Então, vamos lá. Vamos fazer esse primeiro. O que que sai daqui desse ponto? O que que sai desse ponto aqui? Dessa primeira neurônio da primeira camada? Dessa camada aqui. Vai sair log de... O que que entrou? Entrou x0 vezes w... x0 vale 1 sempre, vezes w0. Mais x1, que eu tô chamando só de x, que eu não vou mais ficar chamando de x1 pra não ficar carregando a anotação à toa. Mais w1 vezes x, certo? É o que sai daqui. O que que sai daqui? Sai log de... Mesma coisa, w0 vezes o x0, que é 1. Então, não precisa pôr mais nada. Mais integrado... Aqui tá a parte de integração. Ele recebe o x1, multiplica por w1, soma com esse que veio daqui, joga na função de transferência log e cospa aqui. Então, log de... Log de... Como é que chama isso mesmo? De alfa 0 mais alfa 1x. E aqui o terceiro, mesma coisa. Log de beta 0 mais beta 1x. Certo? Tudo bem? É a saída desse, é esse. Vou até botar de... Vocês estão entendendo que a saída... Esse aqui, é esse. Esse aqui, é esse. E esse aqui, é esse. Agora, eles vão ser integrados no próximo neurônio. Como todos os pesos são iguais a 1, não precisa fazer mais nada aqui, além de multiplicar por 1. 1, 1 e 1. Certo? Esses são os pesos. E 0 pra esse peso aqui, então eu não vou nem somar mais nada. Agora, eles são integrados, ou seja, eles são somados. Então, soma todos eles. Soma esse pedaço, esse pedaço, esse pedaço. E o resultado dessa soma é o que sai aqui, ó. O que sai aqui, é isso. Quando joga pra função... Quando joga pra função... Pra função de transferência exponencial, o que você tá fazendo é fazer exponencial dessa entrada toda aqui. Tudo bem? E esse é o resultado de y. Se você massagear um pouquinho essa expressão algebricamente, você usa a propriedade dos logaritmos pra transformar essa soma numa multiplicação. Então, a soma de... Log... Vou fazer um parêntese aqui de novo. Isso aqui é importante, tá? Log de A mais log de B mais log de C é igual a log de A vezes B vezes C. Essa é a propriedade mágica que nós estamos usando pra conseguir fazer uma coisa polinomial a partir de coisas lineares. Esse é o truque. O truque é combinar justamente log com o exponencial pra que você use essa propriedade do logaritmo pra fazer as coisas multiplicarem, em vez de somarem. Esse é um truque sujo conhecido. Tudo bem? Que é o que nós estamos usando nessa rede neural. Bom, vou apagar isso aqui, porque isso aqui é muito básico. Todo mundo já sabe. Bom, fica, então, o exponencial do que? Se eu grudar todo mundo, fica log de W0 mais W1X vezes Alpha0 mais Alpha1X vezes Beta0 mais Beta1X. Esse fecha com esse e esse fecha com esse. Pronto. O exponencial do log é o próprio argumento que tá aqui dentro, pra não ter que digitar de novo, ou escrever de novo. Vou só copiar e colar. Parabéns. Ótimo. Que maravilha. Você viu? Tem um parêntese a mais aqui. Não vai compilar. Pronto. Isso aqui é igual a isso. E o que é esse monstrinho? Obviamente, eu não vou fazer porque vai começar a ficar chato, mas imagina esse cara com esse, 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 com todo mundo aqui. É chato, dá trabalho, mas não é difícil, certo? Qual que é o resultado desse monstrinho aqui? Esse cara, ele vai interagir com esse, com esse, com esse, com esse. Então, o máximo que vai acontecer é ele multiplicar alguma coisa com X, certo? Então, vai ser W0 vezes algumas coisas aqui, mais W0 vezes alguma coisa, vezes X. Concorda? Quando esse cara for fazer a parte dele. Quando esse cara aqui for fazer a parte dele, ele vai interagir aqui, vai ficar alguma coisa em X. E esse aqui, quando ele for parar nesse cara aqui, vai ficar alguma coisa em X quadrado, certo? E, quando esse negócio em X quadrado, quando chegar a vez desse pedaço, multiplicar com esse pedaço, vai ter um cara em X quadrado aqui, que vai, mais cedo ou mais tarde, vir multiplicar um cara em X. Adivinha o que vai acontecer? Ele vai ficar X cubo. Então, eu não vou fazer isso com um de cada vez, porque é muito chato, vocês também não vão precisar fazer. Mas, se eu ficasse fazendo cada um desses até o fim, o que eu ia obter no final? Eu ia obter algum monstrinho da seguinte forma. Não, ao invés de fazer caixinhas coloridas, vamos fazer sério. Eu ia obter alguma coisa do tipo A grande X cubo, mais B grande X quadrado, mais C grande X, mais D. Por pior que isso seja, joga para lá, joga para cá, põe em evidência, blá, 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 ia ficar uma coisa desse tipo, concorda? Porque, quando essas multiplicações todas, na pior das hipóteses, ou de maior grau, vai com o último, e você fica com uma coisa de grau 3, quando você tinha 3 termos para fazer a multiplicação. Tudo bem? Faz sentido? E, de novo, eu não vou demonstrar, porque agora começa a ficar difícil, mas, igual ao anterior, você tem, se eu tivesse uma equação desse tipo, se eu tivesse uma, não é parábola mais, né? Que agora é uma coisa desse tipo, é uma coisa que faz assim. Se eu tivesse um polinômio cúbico desse jeito, com AX3, mais BX2, mais CX, mais D, se eu tivesse um polinômio cúbico desse jeito, e vai para o infinito aqui, e vai para o infinito aqui, ficou feio, mas sem teriam, né? Um polinômio cúbico desse jeito. Imagine que existem A, B, C, C e D, tal que fica desse jeito. Essa é a função que tem que aprender. Como eu tenho um monte de pesos, nesse caso, existe pelo menos uma combinação dos pesos que gera justamente esse A, B, C, C e D. Ou seja, é possível aprender essa função. Existe mais de um jeito, mas é possível de aprender. Ou seja, se eu der essa rede neural, e tiver uma técnica de aprendizado decente, que sabe aprender as coisas, e tiver bastante exemplo, mais cedo ou mais tarde, esses pesos vão parar em algum lugar, tal que eu consigo repetir, eu consigo descrever uma função como essa. Faz sentido o que estou falando? Até aí você fala, tá, beleza, uma função terceiro grau, e daí? Mas olha o tchan, o tchan é que quando você montou essa rede neural, você não fazia a mínima ideia, você podia não fazer a mínima ideia de qual era a função. Se for uma função do terceiro grau, vai dar certo. Se for uma função do segundo grau, também vai dar certo, porque esses aqui vão acabar convergindo para zero, e esses caras vão dar conta do serviço. você não precisava nem ver a cara da função para saber que isso ia dar certo, mais cedo ou mais tarde. Se você tiver um conjunto de exemplos bons, mais cedo ou mais tarde isso vai dar certo. E o que isso induza a gente? Bom, se eu tinha uma rede neural que era do tipo 1, 2, 1, 1, e eu conseguia fazer uma coisa em x quadrado, um polinômio em x quadrado, depois eu tinha uma rede neural 1, 3, 1, 1, e eu conseguia fazer um polinômio em x cuba, adivinha qual é a generalização aqui. Se eu tiver uma rede neural do tipo 1, n, 1, 1, igualzinha a essa que a gente fez, eu posso fazer um polinômio de grau n arbitrário. Não é bonito isso? Aí você fala, tá, e daí? Ah, você sabe para que serve um polinômio de grau n arbitrário. Lembra da série de Taylor? Lembra da série de Taylor? Cálculo 1. O que era a série de Taylor? Não sei se você lembra disso, mas uma função, uma função qualquer, por mais, não, qualquer não, ela tem que ser bem comportada, mas imagina uma função doida, assim, por exemplo, que não tem expressãozinha fixa, bonitinha, mas é uma função f de x, assim. Tá bom, vai, exagerei um pouco, essa aqui talvez não seja tão bonita assim, mas imagina uma função complicada, vamos fazer uma melhor, vai. Vamos ficar doido demais também. Imagina uma função assim. Pronto. Que você não faz a mínima ideia qual que é a expressãozinha dela. Você não sabe escrever f de x em termos de coisas simples. Uma rede neural suficientemente grande consegue repetir essa função. Ela consegue aprender essa função sem você ter que saber qual é a expressão que escreve. Isso não é mágico? Isso é lindo. Computacionalmente, você consegue fazer qualquer função, qualquer não, mas quase qualquer função, com uma rede neural sem precisar saber qual é a expressão dela. Basta que você tenha bastante exemplos para treinar. Vou mostrar como. Como é que era o f de x mesmo, quando você expandia em série de Taylor? Não sei se você lembra disso, eu vou lembrar você. Uma expansão de Taylor em torno do ponto, sei lá, do ponto A, por exemplo, é igual a f de A mais 1 sobre 1 fatorial derivada de f em relação a x calculada nesse ponto A vezes x menos a elevado a 1 mais 1 sobre 2 fatorial derivada de f em relação a x só que agora é derivada segunda calculada no ponto A vezes x menos a ao quadrado mais está lembrando? 1 sobre 3 fatorial vezes derivada terceira de f calculada no tal ponto A vezes x menos a cubo e assim sucessivamente. Lembra disso? O termo genérico era 1 sobre n fatorial derivada enésima de f em xn calculada no ponto ops, não, no ponto zero no ponto A vezes x menos a elevado a n e assim sucessivamente até o infinito. Lembra disso? Quando tinha infinitos termos a função ficava perfeita. Lembra dessa história? Calculo 1 ou 2 ou n fatorial O que quer dizer isso aqui? Em geral a gente não faz em torno do tempo didaticamente a gente não faz em torno do ponto A qualquer a gente faz em torno de A de A igual a zero para facilitar a vida quando você quer mostrar essas coisas pela primeira vez então ficaria mas é claro que não precisa ser em torno uma aproximação em torno de A sempre pode ser uma aproximação em torno de qualquer outro ponto onde seja contínuo aliás essa função tem quando eu disse que podia ser qualquer função não é verdade tem que ser uma função infinitamente derivável porque senão esses pedaços aqui não existem eu preciso derivar 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 até o infinito se for uma função que não dá para fazer isso é claro que não vai ter a aproximação não vai ficar boa mas vamos supor que você está falando de uma função bem comportada tal que você consegue fazer essa derivada se você fizer em torno de A igual a zero como é que fica a função F de X qualquer ou quase qualquer fica F de zero mais derivada de F de X no zero vezes X porque X menos zero mais 1 sobre 2 fatorial derivada segunda de F calculada também no zero vezes X quadrado mais 1 sobre 3 fatorial derivada terceira de F X calculada no zero também X cubo e assim sucessivamente ou seja o que eu quero dizer com isso aqui percebe que isso é um polinômio isso aqui é um termo em X3 isso aqui é um termo em X2 isso aqui é um termo em X1 isso aqui é um número porque é uma derivada calculada no ponto zero ou seja você faz a derivada da função seja lá qual for esse monstrinho você vai lá e calcula no zero porque eu estou fazendo A igual a zero e aí dá um número no final 58 200 sei lá um número e aí você monta um polinômio ou seja a sua função F F de X ela pode ser escrita como A0 mais A1X mais A2X2 mais A3X3 mais termo genérico ANXN mais infinito opa e o que isso tem a ver com o que a gente está fazendo até agora eu não acabei de mostrar para vocês como é que faz para fazer uma rede neural que faz um polinômio de grau N arbitrário quantos neurônios você quiser por lá quer dizer que então isso aqui é N não é 4 é N então eu posso fazer uma rede neural se eu colocar bastante neurônio lá eu posso fazer uma rede neural que aproxima infinitos neurônios isso não vai dar vai ser computacionalmente impossível colocar infinitos neurônios mas se você colocar bastante N grande você pode fazer essa expansão você pode fazer uma rede neural que imita essa expansão e portanto pode aprender qualquer função bem comportada você tem noção de quão forte é isso? imagina o seguinte imagina que você tem uma função onde que eu vou? vou aqui imagina que você tem uma função arbitrária uma função arbitrária qualquer por exemplo uma função que faça isso uma função arbitrária que fique fazendo assim parecida com alguma coisa que você conhece ou podia até ser alguma coisa que fosse fazendo assim até morrer sei lá é uma função f de x faz de conta que você não sabe a expressão de x a rede neural se você construir uma rede neural com bastante neurônio por exemplo se você uma x zero não vou nem botar esse x zero vou botar um direto aqui e x se você construir uma rede neural desse tipo que a gente estava fazendo então tem um neurônio aqui e outro aqui recebe manda aqui eu vou só fazer um pouquinho maior pra gente poder escrever dentro escrever na verdade vou desenhar a figurinha então com logaritmo por que eu estou desenhando isso? porque o gráfico do logaritmo é um negócio assim lembra disso? por isso que eu desenhei uma coisinha assim é o log se você fizer uma coisa desse tipo vou até fazer uma caixinha esse é seu neurônio se você fizer um neurônio desse tipo que depois todo mundo manda pra um cara que faz a soma não vou nem botar esse aqui mais porque você já sabe que é a soma que joga pra um cara que é exponencial eu vou desenhar o gráfico por que eu estou desenhando desse jeito? porque o gráfico do exponencial é uma coisa assim só pra não ter que ficar escrevendo aqui mas é o exp se você fizer isso aqui e aqui tem um, dois, três, quatro n se você fizer um número grande de coisas desse tipo três pontinhos se você fizer n se você fizer n desses aqui faz de conta que esse é o neurônio 1 esse é o neurônio 1 esse é o neurônio 2 esse é o 3 e esse é o n se você fizer n desses aqui puser uma dessas aqui um neurônio desse no final fazendo uma rede do tipo um, n, um, um se você fizer uma rede dessa daqui com todos esses caras entrando aqui aqui, 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 aqui aqui, 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 aqui e esses caras aqui aqui, 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 aqui se montar uma rede desse tipo você é capaz de aprender uma função arbitrária qualquer por exemplo quase qualquer, né? por exemplo, essa daqui sem precisar saber qual é a formulinha dela você não fica restrito somente àquelas funções que você consegue escrever a carinha dela você pode fazer qualquer quase qualquer vamos falar qualquer de agora em diante mas é quase qualquer ela precisa ter as derivadas senão não vai dar certo uma função qualquer você pode descrever como uma rede neural dessa e a rede neural é sempre a mesma basta você chegar lá e falar que ela é desse jeito você projeta ela põe um n grande põe, sei lá 200, não 200 é muito 7, 8 já está bom não precisa muito mais que isso depois nós vamos quando a gente for partir para a parte prática é claro que você vai me mostrar quantos neurônios precisa para ficar bom mas a gente chega lá depois se botar um monte de neurônios aqui uma coisa simples fala sério é simples isso aqui você tem uma pecinha que é simples eu quero que vocês entendam o poder dessa coisa são pecinhas simples que sozinhas elas são simples mas quando você põe elas juntas elas fazem coisas maravilhosas e complexas complexas como por exemplo aprender uma função qualquer que você não sabe nem escrever a cara dela não é legal? é claro que para isso dar certo você precisa ter bastante exemplos você precisa ter exemplos dessa função você pode não saber escrever mas você precisa ter visto ela na vida e você precisa ter um algoritmo decente de aprendizado dos pesos mas uma vez feito isso a rede neural é sempre a mesma você não precisa para cada função que for aparecer projetar uma nova a rede neural é sempre a mesma põe uns 10 aqui você é capaz de fazer quase qualquer coisa nesse mundo das funções só com isso aqui e se você tiver uma ferramentinha se você tiver uma ferramentinha de fazer isso aqui é uma chave de fenda de aprendizado se você tiver uma ferramenta de fazer aprendizado aliás não precisa nem ter sido você que fez supra que você tem uma função de aprendizado que alguém te garantiu que funciona você vai lá, aperta o botão manda aprender e pronto não é legal é muito ninja isso e é isso que eu queria mostrar para vocês hoje uma das aplicações na lista de exercícios vai ser uma função não vai ser uma função tão difícil quanto essa mas uma função conhecida de vocês que a gente tem a expressão mas que expandindo em tela a gente pode fazer fazer a aproximação dela tão boa quanto a gente queira vai ficar com melhor a aproximação a aproximação vai ficando melhor a medida que você vai botando mais neurônios aqui você botar infinitos que não vai dar para fazer fica perfeito você botar 10 já vai ficar bom o suficiente para os seus fins então só recapitulando só para a gente terminar e fechar o que a gente fez eu quis convencer vocês que existe um jeito relativamente simples de montar uma rede neural em mais de uma camada que é capaz de aprender uma função arbitrária quase qualquer mesmo sem você saber escrever ela com o mesmo arcabouço sempre só vai mudar os pezinhos e a estrutura é sempre a mesma já pensou quanto você pagaria para ter uma dessa já pensou ter uma dessa no bolso pronto já que você só precisa apertar o botão aprende os pesos aí com o exemplo aprende tudo e faz a função que você quiser isso seria bem legal né senhores bom então o que eu queria fazer hoje mesmo era isso vamos partir para as dúvidas e é isso